Olá gente, aqui quem fala é Petrúcio Amorim. Eu gostaria muito de agradecer aos fãs, aos amigos, pelos e-mails, pelas mensagens de WhatsApp, né? Para todos, pelo carinho, tá certo? Um momento realmente, um momento muito difícil para mim, para a família, né? Mas a vida continua, caiu bem no mês, em que é o mês onde eu faço meus shows, canto, né? Onde eu divido com vocês, a igreja unida. Eu estou aqui justamente para dizer a vocês que o show continua, tá certo? Eu vou cumprir todos os meus contratos, eu vou cumprir todas as minhas obrigações, todos os contratos que foram feitos, tá certo? Então, eu peço que vocês me ajudem também, tentem me dar essa grande força para que eu possa realmente concluir, né? Esse lado unido, cantando para todos vocês, que afinal de contas, a vida continua.